Boa tarde, nós vamos dar início ao nosso segundo ciclo internacional de palestras online, revoltas no mundo atlântico, identidades, conflitos e protestos do século XVIII ao início do século XIX. Como sempre, essa é uma iniciativa do Centro de História da Universidade de Lisboa, em conjunto com o Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais e também o Núcleo de História Moderna da Universidade do Rio de Janeiro. Como da outra vez, nós vamos ter quatro palestrantes, iniciando hoje, dia 13, com o professor doutor Nuno Gonçalo Monteiro, que será apresentado pelo professor Damião. Na próxima quinta, no mesmo horário, teremos o professor doutor Roberto Guedes. Na outra terça-feira, nós teremos a professora doutora Anitta Lima. E no dia 22 de outubro, quinta, para encerrar, nós teremos o professor doutor Henrik Kray. Então, eu passo a palavra ao professor Damião, que vai conduzir os trabalhos dessa parte. Muito obrigada a todos e, especialmente, ao professor Nuno, que está aqui conosco. Lúcia, muito obrigado. De nada. Boa tarde a todas e a todos, aos colegas, aos estudantes. Obrigado por se juntarem a nós neste segundo ciclo internacional de palestras. É com muito gosto que continuamos esta iniciativa. E, para mim, é um grande prazer poder apresentar um colega que é, antes de mais, um amigo. Um grande amigo, por quem tenho, não só uma imensa amizade e uma imensa estima, mas também um enorme respeito intelectual. Com quem tenho o prazer de partilhar a docência na Universidade de Lisboa, em mestrado e doutoramento, e este ano também, no próximo semestre, na licenciatura, na graduação. Com quem já partilhei projeto, e é um dos nomes mais importantes e mais conhecidos internacionalmente da historiografia portuguesa, o professor Nuno Gonçalo Monteiro. O professor Nuno Gonçalo Monteiro é investigador, coordenador do ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e é também professor catedrático convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ele tem uma atividade de investigação já de várias décadas, tem uma produção bibliográfica, uma produção científica, já se está a rir, uma produção científica vastíssima, extremamente importante, e embora a maior parte de vós talvez o conheça, sobretudo dos estudos de história social, história das nobrezas, história das elites, para os séculos XVII e XVIII, fundamentalmente XVIII, ele é também um dos nossos grandes investigadores e especialistas no período de transição do século XVIII para o século XIX, no primeiro liberalismo, e tem também estudos importantes sobre essas questões, desde trabalhos mais antigos sobre a questão dos forais, mas também textos sobre classificações sociais, precisamente, uma questão que sempre o interessou. Ele é professor convidado de há muitos anos, junto de várias instituições brasileiras, tem imensa obra publicada no Brasil, mas tem também obras publicadas não apenas em Portugal, mas também pela Europa. E uma das suas temáticas mais importantes, como eu disse, é precisamente a história social em geral, nomeadamente questões de taxonomia, questões da classificação e hierarquias sociais, e é precisamente sobre esta temática que o professor Nuno Gonçalo Monteiro vem falar hoje. E é com imenso prazer, e também agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade, que lhe passe a palavra. Nuno. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar falar um português reinal que se entenda. Não sei se vou conseguir, mas vou pedir à Lúcia, que generosamente está presidindo esta sessão, que quando eu estiver falando muito rápido ou de forma que seja muito difícil de entender, que me sinalize com sinal de mão alguma coisa para eu ficar sabendo o que está ocorrendo. Muito obrigado ao professor José Damião pelas suas generosas palavras ditadas apenas pela amizade. E vou passar diretamente ao tema das classificações na monarquia portuguesa, classificações sociais. Como foi referido, este é um tema sobre o qual eu trabalho há algumas décadas, ao qual vou regressando ciclicamente. E aqui as classificações sociais, num sentido muito amplo, quer aquelas que são produzidas por centros normativos, quer dizer, por normas jurídicas, por normas locais, quer aquelas que são apropriadas pelos próprios atores sociais, nos muitos e diversificados contextos em que isso pode ocorrer, como em petições, em processos de habilitação, ou, por exemplo, em conflitos, que também fazem emergir, de uma forma ou de outra, identidades sociais, num certo momento, mais concretizadas. Interessa-me aqui, em particular, a relação entre os usos sociais dessas classificações, a sua produção normativa e o vocabulário territorial e político. Ou seja, vou tentar discutir todas essas dimensões. E vou fazê-lo considerando três períodos diferentes que se conjugam, ou três paradigmas diferentes, que se conjugam neste período de 1749-1828. E escolhi 1828 porque é um momento, do ponto de vista discursivo, particularmente importante. Ora, este período de 80 anos, que é um período relativamente curto, podem-se considerar, na minha opinião, três paradigmas em termos normativos, desde logo jurídicos, mas também noutras setes discursivas, três paradigmas no que as classificações sociais se referem. O primeiro é aquilo que nós poderemos designar de modelo corporativo, entre aspas, tradicional, tal como prevalece no mundo barroco. é um modelo que, do ponto de vista dos seus fundamentos jurídicos e discursivos, foi muito utilizado e muito delimitado por o meu saudoso orientador de tese, António Manuel Espanha. Mas eu aqui vou acrescentar mais dois modelos normativos que, pelo menos do ponto de vista discursivo, do ponto de vista de quem escreve e estabelece normas, ou tenta que o que diz se imponha como norma, que, do ponto de vista discursivo, me parecem poder ser autonomizados. E aqui devo dizer que há alguma novidade em relação a trabalhos meus mais antigos. Eu consideraria um segundo paradigma, que é o paradigma, o modelo, enfim, as designações podem ser múltiplas, neocorporativo do que eu chamaria um absolutismo tardio, ou, se quiserem, algo que coincide com as reformas iniciadas ainda no Reinaldo João V, mas aprofundadas no período Pombalim. Vou tentar explicar adiante o que é que eu incluo aqui neste segundo modelo. E, finalmente, aquilo que nós poderíamos classificar como as classificações da cidadania liberal. E começo pelo fim. Vou tentar aqui desafiar um pouco uma certa ideia de que as classificações sociais no liberalismo estão reduzidas à noção de cidadania, tal como ela aparece nos debates e nos textos constitucionais, acentuando que, para além dessa dimensão, conjugando-se e combinando-se com ela, há um discurso, aliás, muito forte de classificação social, de estabelecimento de categorias sociais, que é consagrado pelo liberalismo desde os anos 20, de uma forma muito clara e que atravessa toda essa década e que, porventura, será, talvez, menos conhecido e, sobretudo, um ponto em que a monarquia portuguesa, quando se separa do Brasil, tem uma evolução discursiva, me parece, substantivamente diferente. Mas isso vamos deixar para o debate que eu espero que possa emergir desta intervenção. Então, gostaria de acentuar, para começar, três notas de natureza de método. A primeira é que me parece fundamental uma demarcação em relação àquilo que podemos chamar de cronocentrismo. Cada vez mais, no nosso universo cultural e acadêmico, o cronocentrismo se tornou uma regra. Cada vez mais, há quem ache que pode relacionar-se com o passado impondo as suas taxonomias do presente de uma forma linear. O que eu quero aqui salientar é que vamos lidar aqui, sobretudo, com outros tempos. Vamos valorizar a alteridade desses tempos e os sentidos múltiplos, por definição múltiplos, que nesses tempos se atribuíam às palavras e a forma como essas palavras eram utilizadas em diferentes contextos. Esta é a primeira nota. Espaço e tempo são dimensões fundamentais para o discurso dos historiadores. Parece uma redundância insistir nisso, mas, na minha opinião, nos tempos que correm, não é excessivo colocar essa tónica. Nesse sentido, penso que é importante colocar de lado, nestes temas, dois olhares contrapostos, mas, de algum modo, similarmente negativos. Por um lado, as ideias fetichizadas muito excessivamente objetivadas do mundo social. A ideia de que existe uma única visão possível das hierarquias sociais do passado, como se elas não fossem sistematicamente o resultado de conflitos, de disputas, de lutas, que foram, em grande medida, portanto, uma dimensão conflitual em que a ação dos próprios intervenientes é fundamental. Intervenientes que, muitas vezes, utilizam, manipulam, redefinem categorias de classificação existentes e que, muitas vezes, contribuem também para as modificar. O outro polo que penso que é importante acentuar a demarcação é, em relação às visões pós-modernas, das quais me demarco também explicitamente, que consideram puramente arbitrárias as construções textuais e, portanto, que acham que elas têm um poder performativo, um poder de criar as coisas sem limites. pelo contrário, dissociando, de algum modo, essas produções normativas dos contextos em que são produzidas e da forma múltipla e conflitual como são apropriadas. O meu pressuposto é uma demarcação metodológica em relação a esses dois, digamos, duas perspectivas contrapostas. Por fim, mais duas notas que me parecem importantes e que me parecem importantes porque talvez não sejam tão evidentes como se poderia imaginar. Na ordem jurídica pré-liberal, na ordem jurídica dos primeiro e segundo modelos, tal como aqui os defini, as classificações sociais estão inscritas na ordem jurídica e traduzem-se em privilégios. Quer dizer, traduzem-se em um conjunto de prerrogativas que estão sancionadas pela própria ordem jurídica, que não são apenas situações de facto, que são situações de direito. Penso que é fundamental relembrar esta evidência porque, sem isso, não se entende por que razão é que a igualdade civil é um aspecto fundamental das revoluções liberais, pelo menos no contexto europeu. É fundamental entender essa dimensão que é constitutiva do primeiro e do segundo e do segundo paradigmas que aqui vou tratar. Outra dimensão, antes de passar ao primeiro modelo, é o problema da transposição de modelos europeus para contextos não europeus. Não quero, não tenho nenhuma pretensão de ter resolvido esse dilema. Existe uma inscrição, a inserção na ordem da monarquia portuguesa, é também uma inserção numa ordem normativa. Essa inserção, no entanto, é mais efetiva nos casos, menos efetiva nos outros casos, e, sobretudo, nunca pode ser uma transposição linear para contextos, digamos, coloniais, onde os mecanismos de inserção têm muitas similhanças em algumas dimensões com os mecanismos de integração nos espaços europeus, mas também têm algumas assinaláveis diferenças. Tentarei debater um pouco esse tema, que, no entanto, não vai ser o fulcro da minha intervenção. Poderia ser, mas aqui pretendo, em primeiro lugar, centrar-me noutras dimensões e apenas, no final, discutir esta dimensão. Bom, as classificações sociais são, em larga medida, partilhadas pela generalidade das culturas continentais ibéricas. Tem muitos pontos que são pontos de semelhança. Todas elas são consagradas pelo direito, todas elas têm uma dimensão originária mais ou menos trinitária de raiz medieval. Claro, nobreza e povo é um pouco esse imaginário remoto que povoa estas classificações, mas digo imaginário remoto porque as traduções e apropriações são múltiplas e vão diversificando muito no tempo, tal como, por exemplo, poderíamos falar da representação parlamentar que é também muito diferente nos diferentes espaços considerados. A segunda nota é que, ao longo da época moderna, nós temos uma crescente institucionalização das classificações sociais. Quer dizer, cada vez mais elas passam a ter uma tradução em papel ou, pelo menos, também pode ser em pergaminho, em coisas que são escritas. Essa é uma dimensão que me parece absolutamente fundamental. E, no início desta história, o primeiro paradigma que vamos considerar, não há leis gerais. Há uma multiplicidade de fontes do direito, há uma regulação múltipla. Um bom exemplo é a pureza de sangue em Portugal. Não há uma lei que determine a pureza de sangue, há um processo em que várias instituições vão adotando, de uma forma relativamente autônoma, dispositivos que sancionam ou que condenam a impureza de sangue. Mas não há uma lei que defina, há um decreto que se possa considerar como a raiz única desse paradigma social. Portanto, esta é a ordem jurídica, tem usos plurais, tem definições que também são plurais e o costume é uma prática fundamental, é uma fonte de direito reconhecida como tal. E, portanto, as múltiplas classificações sociais locais são ou podem ser reputadas em certos contextos como uma fonte de direito. Exatamente porque se reconhece ao costume, aos usos, uma presença jurídica como tal. Bom, desse ponto de vista existindo uma matriz comum, penso que neste modelo corporativo, digamos, tradicional, há algumas marcas da monarquia portuguesa que, em muitos trabalhos anteriores, eu fui tentando destacar. Vou dar aqui um exemplo, mas, antes de irmos a esse exemplo, pedia que passássemos para o quadro número 2, para se tornar mais... que são requerimentos de uma vila do norte de Portugal, Viena da Foz do Lima, hoje em dia chamada Viena do Castelo, mas dizia que nas taxonomias oficiais à monarquia portuguesa, que, no fundo, resultam de fontes múltiplas, parcelas de desordinações, algumas leis, enfim, não tem uma sede única. A verdade é que nós podemos destacar dois ou três aspectos genéricos que são bastante relevantes. Um deles é a construção que se diferenciam de outros contextos. No caso português, um dos aspectos importantes é, sem dúvida, a distinção entre nobreza e fidelguia. Não é a mesma coisa e, claramente, não é a mesma coisa de uma forma institucionalizada, juridicamente sancionada desde século XVI tardio e do século XVII. Portanto, essa é uma diferenciação importante e que não tem paralelo direto, por exemplo, nas monarquias hispânicas. Mas há outras classificações sociais que não são incorporadas no discurso da monarquia portuguesa. Um deles é que, por exemplo, não existe equivalente direto ao termo burguês, bourgeois francês, ou que tem analogias com muitas centros urbanos da Europa do Norte, designadamente territórios germânicos. O equivalente é o famoso cidadão. É o famoso cidadão que existem certas vilas ou cidades portuguesas e Porto e depois muitas cidades do Brasil que pedem, muitas vilas ou cidades do Brasil que predem o privilégio dos cidadãos do Porto. E o primeiro dicionário de francês português de 1769 traduz bourgeois por cidadão, que é um grupo privilegiado que participa de forma variável ao longo do tempo na vida política local de um centro urbano, de um município na linguagem portuguesa. Portanto, esta é uma outra demarcação. Mas há muitas mais. Outra, por exemplo, que trabalhei no dicionário das ocupações jurídicas que fiz há muito tempo, é que não há equivalente semântico do termo camponês. O termo camponês é muito pouco utilizado, quase só em fontes literárias, e as populações rurais em geral são classificadas ou ocupações muito específicas ou genericamente lavradores e trabalhadores ou lavradores e escravos. Mas não há uma categoria genérica de camponês que abranja todas estas outras definições. O lavrador é alguém que tem uma lavoura. Esta taxonomia é transposta de resto para o Brasil de uma forma muito evidente com especificações da lavradora de cana, de trabalho, enfim. mas o que me parece fundamental destacar é que lavrador é uma ocupação compatível com nobreza e portanto essa é uma característica fundamental que a expressão manterá até ao século XIX, sendo que lavrador e trabalhador são semânticas de raiz medieval e portanto são semânticas muito antigas. vamos aqui estas marcas das semânticas históricas da monarquia corporativa podem ser ilustradas por um dos territórios que me parece mais interessante explorar desse ponto de vista, que é um território que cruza há muitos que nós podemos explorar, desde logo, a autodefinição das pessoas, os registros paroquiais, os cartões notariais, como é que as pessoas se apresentam muitas vezes quando isso acontece, mas aqui vou utilizar um referente que já publiquei, de resto, que é as definições da Câmara de Viviana da Foz do Lima neste amplo período. E o que se vê é que os corpos políticos e os corpos sociais não se dissociam, as coisas se cruzam, os corpos políticos, ou seja, câmaras, confrarias, misericórdias, são também, até certo ponto, corpos sociais. Esse é um aspecto fundamental nesta ordem jurídica corporativa. Como vemos assim, as ocupações, as categorias utilizadas pelo vocabulário social, pelos próprios que peticionam, são, por um lado, de natureza, diríamos, utilizando um castelhanismo de natureza estamental, fala-se em nobreza, fala-se em povo, mas utilizam também classificações que são classificações de natureza ocupacional, ou seja, lavradores, mariantes, homens de negócio, que é um vocabulário que se difunde na monarquia portuguesa aproximadamente no último quartel do século XVII, embora tenha algumas ocorrências anteriores. Estas são dimensões fundamentais, este exemplo ilustra essa combinação entre classificações de estatuto e classificações ocupacionais, cruzando-se com as instituições, com frarias, misericórdias, a Câmara, e muitas vezes a Câmara parece confundida com os moradores, ou com a nobreza e povo, ou às vezes só a nobreza, às vezes só, em casos mais raros, só o povo. Este é, de alguma forma, o vocabulário social mais corrente no Antigo Regime. Há outros vocabulários sociais. Se formos para outros contextos, teremos outros grupos peticionários. Há contextos institucionais em que, por exemplo, as populações de confarias escravas produzem uma grande quantidade de requerimentos. há também, em outros contextos, requerimentos de populações ameríndias, por exemplo. Há requerimentos individuais ou representações individuais femininas. Só mais tarde, me parece, ocorrerão representações de grupo com alguma frequência. E há grupos que têm muito pouca expressão neste terreno. por exemplo, ciganos. Conheço muito requerimento contra ciganos e praticamente um ou dois invocando a classificação de cigano. Ou requerimentos em nome de trabalhadores. Aparecem, mas são muito raros, pelo menos no contexto português. agora, há um aspecto fundamental que eu creio que só me apercebi dele há relativamente pouco tempo. É que estas classificações sociais são, em geral, aquelas que têm a ver com os grupos corporativos do antigo regime, têm quase sempre um referente territorial. ou seja, os corpos são sempre os moradores de tal vila. Os negociantes são negociantes de Salvador da Bahia, ou de Lisboa, ou do Recife, ou de Rio de Janeiro. Portanto, o referente territorial é absolutamente fundamental e há muito poucas representações que não incorporem na autodefinição do grupo uma dimensão territorial que pode ser local, que pode ser municipal, basicamente, que pode ser paroquial, que pode ser em escala inferior, que pode ser excepcionalmente a escala da capitania ou da província. No caso do Brasil é muito mais frequente haver representações em nome da capitania do que, no caso, português à escala da província, há uma ou outra, mas são muito raros. Em todo o caso, quase todas as representações e, portanto, os corpos que se autodefinem como corpo no universo deste paradigma tradicional assumem uma dimensão territorial. E essa dimensão territorial é, geralmente, uma dimensão local. E, portanto, quando falamos de grupos corporativos, estamos a falar de grupos corporativos prevalecentemente de natureza local. E isso é um elemento fundamental de diferenciação em relação a outros modelos. Isso é válido para o reino, mas também, em larga medida, é válido para os grupos peticionários na América portuguesa, de acordo com, enfim, o meu conhecimento, que é limitado a um projeto em que participei, mas que permitiu, em todo caso, contactar com uma quantidade significativa de produções deste tipo. Então, nós poderíamos chamar este o paradigma corporativo tradicional, se quiserem, em que o referente remoto será as três ordens, mas em que há uma série de desdobramentos em função de contextos. E, por outro lado, em que há um pluralismo das fontes normativas, há muitas fontes normativas que regulam como é que se acede a determinada instituição, quem é que é excluído, todos os estigmas de impureza de sangue vão sendo adotados a uma escala em larga medida local. e são as instituições que uma a uma vão, por exemplo, as confrarias, as misericórdias, vão excluindo determinados grupos ou delimitam os grupos que nelas participam. Este seria, portanto, um paradigma mais persistente no tempo, um paradigma de raiz medieval, claramente, e que se prolongaria largamente com tudo o que lhe está associado, não só de textos, mas de práticas institucionais, designações correntes. Nós podemos recorrer a todo tipo de fontes, desde que as encontremos, claro, para chegar a estas definições. Há muitas dimensões que não são apenas imposição do exterior, que são autodefinições, ou que são definições estritamente locais. e, portanto, na produção das classificações sociais, na apropriação das classificações sociais, nós temos um terreno imenso de trabalho e de pesquisa que, na minha opinião, está muito longe, está completamente explorado. Há muito mais a fazer, há muito mais que se pode fazer nesse terreno. bom, o segundo paradigma, o segundo modelo, a segunda construção, a segunda ideia de conjugação entre normas e comportamentos também, é aquilo que eu chamei o neocorporativismo do absolutismo tardio. Eu ainda estou hesitante na utilização desta categoria porque é uma categoria que estou construindo ainda como categoria analística, ou seja, ainda estou um pouco inseguro como é de chamar este novo paradigma. Mas, o que é que o caracteriza por oposição ao anterior? É que ele começa antes do pombalismo, na lei dos tratamentos de Dom João V de 1739, na pragmática de 1749, muitas outras normativas, mas é sobretudo no período pombalismo que ele tem uma maior prevalência. E o que eu distingo do anterior é, de alguma forma, aquilo que a lei da boa razão de 1769 consagra. ou seja, o rei é o centro da classificação social, a coroa e as suas instituições prevalecem sobre as demais na produção de classificações sociais, e o direito do rei é o direito que está em leis, em leis positivas, em leis reinícolas, do próprio reino, e apenas muito vagamente no direito de agentes internacional, por definição. Este, porém, esta norma, porém, é uma norma neocorporativa. Ataca as corporações antigas, em muitos casos, suprime-as, reduz-lhes atribuições ao momento em que, inclusivamente, o uso da petição é seriamente limitado, mas tende a produzir novas classificações e novas corporações com uma escala territorial, porém, muito mais ampla. Ou seja, o que aqui, neste novo paradigma, se destrói ou se tende a atenuar é a dimensão localista dos antigos corpos e das antigas classificações. Se olhar para o período Pombalino, por exemplo, podemos falar das companhias monopolistas, que são regionais, em teoria, e da junta do comércio, mas tudo isso, no limite, são grupos corporativos, só que com uma escala territorial muito mais ampla do que os grupos pré-existentes. Por outro lado, o ataque se faz não apenas ao... o ataque se dirige de uma forma muito explícita ao direito romano, ao direito canónico e ao costume. Há uma guerra declarada com o direito, com o costume na produção normativa deste período. Isso não pode ser minimizado. Eu recolhi aqui, pedi agora à Juliana que passasse o quadro, que me passasse para a imagem seguinte, um conjunto de normas do período Pombalino que são muito claras como ilustração desta nova paradigma, que é um paradigma em que a lei reinícola prevalece e em que o repódio fazia ou desfazia a lei sem limite. É um princípio muito afirmado no período Pombalino. A única lei que limita ao rei são as regras de sucessão na coroa. Fora isso, o rei pode fazer e desfazer de lei se quiser. Então, aqui o alvará de 1768 contra os puritanos onde se diz sendo eu a única fonte da qual somente é que pode emanar as honras e as graduações e qualificações civis que os meus vassalos, portanto, só o rei é que é fonte de direito. O rei não aceita que nenhum vassalo ou ninguém qualifique e gradue o seu próprio arbítrio, nem os que são iguais na classe de grandeza, nem os demais. O rei é que classifica. O rei é que tem o poder de classificação. É muito difícil encontrar uma norma em que seja dito de uma forma tão a suprema jurisdição da mesma coroa à qual são intransmitivelmente inerentes a distribuição, a regulação das classes e das honras dos meus vassalos. Portanto, o rei tem o poder de classificação e isso deve ser em leis positivas, escritas e não em fontes jurídicas que não se sabe onde vão buscar. Este é um ideal, isto nunca foi exatamente assim, mas é assim que se pretende impor neste período. Agora pedi à Juliana que passasse aos quadros seguintes. Em todo este período há um esforço muito grande para definir classificações sociais. e aqui, mesmo que já algumas vezes se falam de vassalos, outras vezes Pascoal de Melo já fala de cidadãos, mas o que se sancionam são grupos corporativos com deveres e obrigações diferentes perante o rei. Este é o edital ao atentado de 1758, onde se resume as classificações, uma parte das classificações sociais. Como veem, aqui aparecem plebeus, nobres, motos, fidalgos, portanto, e por fim titulares. E isso é uma ordem hierárquica que a monarquia estabelece premiando aqueles que denunciarem quem deu os tiros em Dom José. É uma lei que eu gosto de citar porque é muito explícita, mas com outras variantes, a outra legislação do mesmo período que sanciona também este tipo de classificações. até agora que passássemos ao quadro seguinte, não sei, a Juliana se me pode fazer baixar. Aqui temos uma lei que precisamente estou utilizando bastante, que é uma lei que regula quando os filhos se querem casar contra a autoridade dos pais. Permite recurso ao poder, ao rei, como pai comum, moderador desabuso e tiranias do poder particular e, portanto, podendo ultrapassar o poder paternal. O rei é uma instância de recursos contra o próprio poder paternal. E aqui se enumeram três escalões de uma forma muito clara. Primeiro, a nobreza que administra bens da coroa ou tem foro de fidalgo e daí para cima, que recorre diretamente ao rei pela Secretaria de Estado do rei. O resto da nobreza da corte e províncias que incluem os negociantes de grosso trato que recorrem ao desembaro do passo e as corporações e grêmios dos artífices e ocupações da plebe que recorrem aos corrigedores das respectivas comarcas e portanto ao mesmo tempo o rei como princípio de classificação uma definição de hierarquia de corpos diferenciados que tem privilégios diferenciados desde logo é uma lei que sanciona a diferença estatutária de cada um destes grupos certo? Não vão não são julgados no mesmo no mesmo um é julgado um é o rei que decide no primeiro caso no segundo caso é o desembaro do passo no terceiro caso são os corrigedores ou seja os ouvidores das respectivas comarcas estou a estudar os processos desta legislação para o reino não os tenho para o Brasil mas são processos muito interessantes vou falar disso brevemente a seguir pedi agora a Juliana que descessemos para o quadro seguinte que é um outro quadro uma outra dimensão deste período que é a legislação pombalina a legislação digamos pombalina neste caso neste caso a lei dos ventres livros que é teoricamente aplicada apenas ao reino de Portugal e dos Algarves embora depois isto tenha outros desdobramentos o ponto aqui principal é que uma vez mais o rei acha que pode interferir nestas matérias e portanto pode intervir explicitamente nas classificações sociais e para além de se dizer explicitamente que pelo menos no reino de Portugal e do Algarve enfim que os filhos de mães cativas são livres e que todos os bisnetos de cativos também são livres diz-se expressamente que o rei vai ao ponto de dizer que não se pode chamar-lhe libertos que é proibido chamar-se-lhe libertos e portanto que essa classificação deixa de ser uma classificação legítima e que portanto todos os processos que existiam em certas sedes por exemplo nas habilitações das ordens militares ou noutros sítios para defeito de mulatismo também em muitas outras sedes em princípio estariam a partir daqui extintos não poderiam mais ser aplicados evidentemente estamos a falar de normas nada disto quer dizer que elas tenham sido aplicadas nos contextos sociais em que aos quais nos vamos reportar pelo contrário elas foram apropriadas de forma muito diversa muito dispar foram objetos de conflito e sabemos de resto alguns exemplos de uma tentativa de transpor esta legislação de 73 para o Brasil e digamos as apropriações sociais conflituais que esta norma que esta norma determinou de qualquer maneira não posso e portanto porque é que eu chamo isto uma categorização corporativa porque ela define apesar de tudo corpos diferentes há uma clara hierarquia não há aqui qualquer tipo de igualdade civil a lei é uma lei que é diferenciada de acordo com os estatutos sociais só que esses grupos corporativos são cada vez mais definidos a uma escala que é a escala da monarquia de resto o grande jurista desta altura o grande jurista herdeiro enfim não é bem desta altura ele produz sobretudo no fim do período Pombalino que é Pascoal de Melo irá fazer interpretações bastante criativas desta legislação designadamente dizendo que não conseguia perceber porque é que se mantinha o estatuto ele interpreta isto como legislação que estiga a escravatura não é bem assim mas a escravatura não está extinta no rano em rigor para a legislação Pombalino mas ele vai sugerir que não há nenhuma distinção na monarquia entre o reino e as conquistas do ponto de vista do estatuto dos indivíduos e portanto não faz muito sentido que haja uma lei que só se aplique a uma parte do território porque aqui o paradigma é que a lei é hierárquica sanciona grupos diferentes hierarquizados mas se aplica à escala de todo o território a norma jurídica portanto não só perde a sua dimensão costumeira como perde a sua dimensão local e este parece-me ser uma novidade taxonómica que o período Pombalino introduz e que enfim tem maior ou menor tradução em conflitos e apropriações múltiplas mas que me parece fundamental salientar porque já não estamos exatamente na ordem corporativa do digamos tradicional agora o rei pode revogar tudo o que quiser não tem limites para aquilo que o rei pode revogar o rei só não pode revogar as leis de sucessão e por outro lado o costume o direito romano o direito canónico são fontes completamente secundárias em relação à legislação do rei que é suposto ser uma legislação hierárquica corporativa que sanciona corpos mas que o faz à escala de toda a monarquia não sei se me fiz entender podemos agora discutir esta proposta mas é a proposta que eu faço para a interpretação deste deste paradigma eu estou há muitos anos a trabalhar uns processos por casamentos contraiados chamo-lhe estou precisamente há décadas a mexer nessa documentação e nunca mais lanço termino a publicação sobre o assunto que são exatamente processos de pessoas que como um papel feminino muito ativo representam ao desembaro do passo que se querem casar contra a autoridade dos pais esses processos são relativamente poucos pelo menos aqueles que chegaram às minhas mãos a interpretação é uma interpretação complexa mas há algumas conclusões e portanto são a aplicação direta desta lei de 1775 há processos que incluem o Brasil de uma forma muito virada e portanto que têm esse acréscimo de incluirem elites locais mas também outros tipos de grupos no Brasil ou descendentes também de um dos processos mais interessantes é o do sobrinho do reformador da Universidade de Coimbra Dom Francisco Lemos mas há vários outros agora quais são as ideias gerais que se tiram destes processos evidentemente as histórias que eu tenho são cerca de 40 são poucas os processos que chegaram à minha mão no desembaro do passo e que foram pescados digamos um a um são relativamente reduzidos por razões várias bom eu diria três ou quatro conclusões interessantes ou sugestões interessantes uma é a reafirmação das taxonomias da monarquia ou seja a legislação recente é muito invocada nestes processos e portanto claro que podemos dizer que a lei que permite este recurso é de 75 e portanto é normal que assim seja mas há uma grande apropriação das classificações oficiais e nessas classificações aparece claramente alta nobreza como aparece na legislação pombalina como um grupo completamente separado do resto não tenho nenhum processo de titulares ou grandes aliás eles não iriam para o desembargo do passo mas há muitos processos que se invoca que se quer pertencer ao grupo que se gostaria de pertencer ao grupo que se imula ao grupo uma outra distinção muito interessante é uma clara diferenciação entre nobreza e fidalgo esses processos são uma ilustração exemplar de que são duas categorizações diferentes do estilo de dizer fulano não é fidalgo porém é nobre pois tem um ofício no militante e os seus pais e avós já faziam parte da nobreza da terra portanto claramente uma reafirmação dessa categoria de nobreza civil ou política diferente da fidalgo depois mais duas características que me parecem muito interessantes uma delas é que a fronteira da mecânica entre o ofício nobre e o ofício mercantil aparece mas uma outra categoria que aparece de uma forma muito acentuada é a distinção entre o ofício servil e o ofício não servil e o ofício servil é aquilo que é equiparado explicitamente à escravatura e portanto há todo um discurso sobre as ocupações servis criados etc que são muito presentes nestes processos e que de alguma maneira antecedem a taxonomia do servil no período liberal percebe-se claramente que há uma antecedência taxonômica de uma insistência muito grande no tópico das ocupações servis nem só ocupações mecânicas mas também e sobretudo ocupações servis para dizer por exemplo que uma criada não pode casar com uma filha com o filho de um lavrador por exemplo porque é uma ocupação servil enquanto que um lavrador pode viver nobremente com precisamente com criados e bestas e com sua lavoura própria portanto claramente essa é uma dimensão por fim duas tópicas muito interessantes que estes processos revelam que é que se reportam à extinção da pureza do princípio da pureza de sangue tenho uma história exemplar só uma mas é exemplar muito tardia já do início do século XIX em que uma mãe não quer deixar o filho casar invocando o estigma de cristão novo dos antepassados da noiva e essa norma não é aceita pelo desembargo do passo porque nunca é sancionada e as argumentações são absolutamente assombrosas e por outro o defeito de monetismo uma das histórias que já contei é uma tentativa de impugnar um casamento na base do imputado defeito de monetismo e neste caso há uma rapariga o pai do noivo é mercador de panos abastado e não quer deixá-la porque diz que o filho case com ela porque diz que ela tem defeito de monetismo e os argumentos do corredor do Rossio e do outro lado dizendo que isso já não existe são aceites pelo tribunal do desembargo do passo e portanto pelo menos nesta sede o defeito de monetismo foi de facto acabou este período pós-pombalino ainda há dúvidas se as legislações se mantêm ou não durante algum tempo mas não há dúvida que nesse ponto de vista parece que ela pelo menos nesta sede institucional obtém provimento bom mas agora temos o terceiro paradigma o paradigma da cidadania liberal aqui nós podíamos argumentar que o liberalismo tenta instituir uma ordem em que os vassalos passam a ser cidadãos cidadãos que têm pelo menos igualdade civil e que com algumas limitações têm direito de voto com bastantes limitações mas que em todo caso têm igualdade civil e é fundamental no discurso liberal em Portugal e nesse aspecto podemos imaginar que o reino se diferencia da América é um assunto que também deixo para o debate e aí pedia também passar agora ao quadro seguinte sobre era para descer mais um pouco era o quadro seguinte por favor é isto mas eu creio que é fundamental entender por um lado porque é que o princípio da igualdade civil é tão é uma parte tão fortemente integrante do liberalismo como o sistema representativo nós geralmente associamos liberalismo em geral nas suas diferentes versões a existência de parlamento de imprensa de eleições uma câmara pelo menos uma câmara electiva mas por vezes não valorizamos a dimensão da igualdade civil e o liberalismo em Portugal desde o início desde a primeira formulação tem uma clara inspiração francesa e espanhola mas sobretudo francesa na noite de 4 de agosto no combate pela igualdade civil que para os protagonistas do primeiro liberalismo é uma coisa muito concreta que tem a ver com os ofícios a que eles não têm acesso e o que nós constatamos neste primeiro liberalismo é quer o de 20 quer o de 26 é que há uma construção política de taxonomias sociais que em parte retomam as do mundo corporativo tardio mas que são potenciadas agora não em sede jurídica mas em sede política em sede do discurso político e que servem no limite para justificar por exemplo a limitação do direito de voto ou a tal como ela aparece na carta de 26 tal como é justificada pelo discurso político da época vou apenas citar alguns exemplos mas estes exemplos são de figuras muito emblemáticas e podemos começar pelo Manuel Fernandes Tomás que foi agora recentemente reeditado em antologia por meu colega Jair Mís Cardoso este é um texto que lhe é atribuído e é um texto que tem muitas réplicas nos discursos parlamentares evidentemente é um texto muito inspirado no discurso da noite de 4 de agosto no autor francês C.S. e o que é o terceiro estado essa inspiração é muito evidente mas penso que é importante incorporar que as taxonomias corporativas do antigo regime não se sucede nos anos 20 apenas uma cidadania liberal que proclama o princípio da igualdade civil da igualdade perante a lei e o direito de voto com mais ou menos expressão o discurso liberal como categorias políticas vai utilizar classificações sociais que se que são muito que que passam dos anos que se perpetuam ao longo dos anos 20 este é um discurso um texto que é atribuído a Manuel Fernandes Tomás mas como disse há centenas de referências na imprensa nos debates parlamentares que vão no mesmo sentido diz assim hora de escorrer para as classes quais são as que perdem o alto clero e os grandes do reino isto é as classes privilegiadas ou seja retoma-se o vocabulário do CS esse é retomado direto de inspiração francesa para se falar das classes privilegiadas e portanto não já dos privilégios corporativos da primeira ordem corporativa tradicional onde havia privilégios dos homens cegos de venderem folhinhas volantes onde havia privilégios de todos os corpos locais cada um tinha o seu privilégio diferente do outro mas os privilégios são associados a grupos dirigentes e dominantes tal como o CS o fez essa inspiração é uma inspiração muito persistente neste discurso e agora vejam o que é que ele associa a isso todas as mais portanto a essas classes privilegiadas opõem-se todas as demais portanto é a nação contra as classes privilegiadas e as classes privilegiadas são em primeiro lugar os grandes do reino estou com alguma dificuldade em baixar aqui no 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 texto mas perdão se lerem bem então agora se diz e depois fala-se o lavrador que paga direitos sucessivos aos senhorios dos capitães moris dos artesãos mas diz-se duas coisas que são muito interessantes para para se entender a dimensão que tem o privilégio por um lado diz-se que pergunte-se ao artista ou a qualquer outro se deseja ser vereador na sua terra ou sequer antes que seja que o seja o que tem foro de fidalgo como se praticava em muitas câmaras onde até a nobreza civil era a excluída expedito pelo 1822 estamos aqui a perceber um terreno claramente onde estas categorizações e a igualdade civil faz sentido e depois fala dos desembargadores do passo e opõe-se aqueles que fazem longas carreiras como juízes de fora àqueles que por privilégio ou por nomeação dos seus tios ou pais sucedem aos mesmos como desembargadores portanto dentro da própria carreira de magistratura é invocado a crítica ao privilégio de que como se diz também aqui gozariam a algo porque serviços feitos aos estados porque para lá se chegar se acham impossível pois esses lugares se achavam entulhados pela alta nobreza percebe-se portanto que estas classificações têm uma digamos uma 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 dimensão muito muito significativa e que não são meramente locais penso porém que os anos 20 neste particular nos vão acrescentar uma outra componente essa componente vai-se tornando patente a partir de 23 qual é essa componente neste discurso inicial do liberalismo contra fala-se de cidadania mas a cidadania corporizada já nos grupos que ativamente a praticam que ativamente a potenciam no entanto a partir de 23 em particular no reino do reino que vou falar a partir desta altura há uma dimensão contra-revolucionária muito significativa e o ponto máximo dessa polarização política são os anos de 1826 1829 que no reino são praticamente anos de guerra de guerra civil e nesses contextos emerge um novo discurso esse discurso é o discurso da criação política da classe média o que se vai dizer e um autor importante nessa matéria é o jornalista e político tanto em Portugal quanto no Brasil Joaquim José da Silva Maia autor de numerosas e relevantes publicações que irá com vários outros inventar produzir com uma inspiração noutros países europeus mas criando no contexto da monarquia portuguesa a classificação de classe média o que é que ele e outros antes dizem e que se aplica particularmente a este período em que os liberais se enfrentam com uma forte mobilização popular realista eles vão dizer enfim de uma forma abreviada porque já estou a chegar ao limite do meu tempo que a sociedade se divide em três grupos a área estocacia hereditária que apoia o absolutismo que sabe que tem a perder com o liberalismo e por outro lado como eles dizem a plebe que mal sente que só sente e mal pensa que também apoia o o realismo o qual é nesta altura e portanto a nação já não é a nação que se contrapõe às ordens privilegiadas é por um lado a aristocracia de nascimento e por outro lado a plebe que se opõe ao às mudanças liberais e o que é que é para eles a base do liberalismo é aquilo que eles vão começar a denominar como a classe média e a classe média são os negociantes são os proprietários são os artesãos são os labradores é aquilo que eles vão chamar a aristocracia da capacidade da riqueza e do talento contra a aristocracia de nascimento e contra a dita plebe portanto o liberalismo em Portugal nos anos 20 e isto depois tem tradução no próprio na própria aceitação do direito tradução cartista do direito de voto como sabem em 26 retomando a constituição brasileira passa ao contar de 22 a ser limitada a quem portanto regoza de certos critérios capacitários portanto tem certos níveis de rendimento mas dizia que esta categorização é fundamental nos primeiros liberalismos no território peninsular português e esta utilização de taxonomias sociais de uma nova natureza de natureza diferente é agora utilizada com fins de mobilização política e também de mobilização militar porque 1828 é um ano de guerra civil em Portugal e guerra verdadeiramente civil porque inclui militares mas também inclui muitos civis armados quer de um lado quer do outro enfim no essencial foi isto que vos quis apresentar e estou agora aberto a todas as questões que me queiram colocar muito obrigado pela vossa atenção Obrigado Bruno e Lucia Pode fazer o comentário e o debate pode conduzir o debate o Daniel Muito bem Obrigado Bruno Obrigado a todos por terem estado presentes Houve já aqui um conjunto de pessoas que mostraram interesse em colocar questões ao professor de negociação voluntária eu ia pedir eu ia pedir o favor se estirem escrevendo não sei se a Luciana pode dar um apoio no sentido de depois também verificar quem é que está a inscrever podem podem colocar a questão abrindo o microfone para colocar a questão diretamente ao professor Nuno para o senhor convidirem podem escrever no chat a proposta do professor Nuno Gonçalo Monteiro muito bem já tem que o Augusto Rezende é que ia fazer uma pergunta mas havia também antes também creio que havia também da 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 Verónica Gomes o professor Gonçalo Monteiro para além de apresentar um quadro geral apresentou aqui três propostas enfim três modelos três configurações de classificação e que obviamente está à discussão nomeadamente para para perceber o que é que coexiste no tempo não é? Quais são as resistências o que é que demora digamos a desgastar não é? Ele colocou várias questões no sentido de saber o que é que se aplica aqui também o que é que se aplica aqui o que é que é aplicável do outro lado do Atlântico enfim no vosso caso o outro lado do Atlântico é o vosso nós é que estamos do outro lado e portanto Augusto Verónica e depois a Cristina Augusto por favor Augusto Rezende está no chat está no chat Damião ah Nuno eu não estou a ter acesso aos chats vai ver ao lado então Damião lê para ele não não eu posso tentar posso tentar ler não tem problema está visto? é que eu tenho que ver qual é a configuração porque é que eu não estou a ver os chats tens aí uma bandeirinha em cima uma bandeirinha? sim porque eu lavo ok já estou a ver os chats ok chat ok muito bem então eu vou desresponder muito bem então eu iria começar por agradecer as perguntas e a paciência de quem esteve a ouvir e vou agora tentar responder às questões que que colocaram a Cristiana Cristiana Zecchinelli perguntou-me se eu poderia explicar o último parágrafo do Alvará de 1761 já agora vou lhe pedir que me recorde o que é que o Alvará diz Juliana é possível colocar Juliana vai tentar colocar Nuno ah ok portanto o Alvará de 1768 61 61 não não utilizei aqui não é mas penso que o Alvará dos casamentos não estou em erro não é mas eu não reproduzi aqui este é de 68 tenho um de 58 e outro de 73 ah ok de 73 ah ok 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 pronto portanto não consigo bem perceber qual é a pergunta porque se for possível pode mandar o link pode pode mandar o link para a lista das presenças que eu tentarei responder para essa linha muito bem agora portanto 16 do 1 Alvará 16 do 1 ah Alvará 16 do 1 de 61 bom eu depois terei que agora vou responder às outras perguntas que foram aqui colocadas Augusto Rezende não sei se está aqui ao pé a Suprema Autoridade do Monarca demonstrada em Alvará e de Cretos é posta em causa com os bolsos de soberania dos povos e da nação a partir do movimento Porto de 1820 isso pode ser visto anteriormente bom na verdade eu penso que a adoção da Constituição da Constituição de Cádiz como base para a Constituição Portuguesa com base dos Constituintes de 1922 se faz sempre num clima de suspensão em relação ao rei não se sabe se o rei volta a primeira coisa é que não se sabe se o rei vai voltar ou não vai voltar portanto uma parte das opções que nessa altura se assumem estão condicionadas pela ausência física do rei e pela desconfiança e o temor que se tem que ele não volte e portanto a aplicação do princípio da soberania da nação é condicionada por fonte de inspiração que acaba por ser a Constituição de Cádiz mas também pelo facto de não se ter a dúvida que o rei chegue agora e portanto é por isso que se afirma que se retoma a Constituição de Cádiz e se afirma com poucas variações o princípio da soberania da nação mas portanto isto que diz respeito à limitação do poder do monarca que é muitíssimo limitado pela Constituição de 1922 portuguesa e na altura também brasileira e eu penso que essa limitação para além da fonte de inspiração em Cádiz só se entende se tiver em conta que não se sabe se o rei vem ou não vem e que se teme que o rei não venha e portanto que se tenha que há uma desconfiança em relação à figura do rei e à figura daqueles que o rodeiam desenhadamente no Brasil e mesmo depois e portanto e por outro lado tem que se arranjar uma justificação para um movimento que não partiu da iniciativa régia agora é importante ter presente mais duas coisas que se conjugam com esta uma é que ao mesmo tempo que se afirma esse princípio também se afiram o princípio da igualdade civil todos os cidadãos são iguais perante a lei de uma forma muito explícita e isso é um aspecto muito importante que não deve ser minimizado porque isso contraria tudo o que estivemos a falar até agora toda a legislação pobalina se baseia num princípio explícito da desigualdade civil por exemplo e toda a legislação que está para trás também sanciona esse princípio por outro lado também é preciso ter presente e não sei se responde à sua questão que embora afirmando-se o princípio da soberania dos povos que se traduz no fundo num grande poder para o parlamento para a única câmara que se que é a câmara constituinte e que será depois a câmara formada nas legislações de 1822 a verdade é que há alguma moderação na legislação concreta que se adota e essa moderação em grande medida tem a ver com o temor de suscitar demasiada oposição há uma moderação grande na primeira legislação liberal portuguesa que acabará por não existir de todo em 1832 34 este processo culmina com o momento onde a ordem jurídica corporativa e institucional corporativa do antigo regime é literalmente desmantelada pelo menos nos seus fundamentos jurídicos esta história acaba com o momento de ruptura pelo menos na ordem jurídica ou normativa de ruptura sem conciliação nenhuma sem nenhuma tentativa de conciliação gosto muito quando falo do liberalismo em Portugal de salientar essa dimensão de ruptura Lisboa foi conquistada enfim foi conquistada lá mais para baixo não provavelmente aqui no Rio Tés mas Lisboa foi conquistada foi ocupada todos os tribunais que estamos a falar foram extintos todos e portanto isso dá um pouco a dimensão todos os os conventos todas as as principais casas aristocráticas acabaram foram ocupadas no primeiro momento portanto há uma ruptura muito grande no processo de implantação do liberalismo de que a invocação de categorias sociais e no limite a invenção da luta de classes no vocabulário português ou seja é uma parte uma parte constituinte há uma forte dimensão anti-aristocrática há uma forte dimensão anti-aristocrática no discurso liberal português nos anos 20 e essa é uma dimensão que não pode ser restringida que não pode ser limitada e que se traduz naquilo que acaba por ser finalmente sancionado o que é que há de tradução há muito de tradução a inspiração em matéria de igualdade civil que depois tem uma tradução em igualdade política com algumas limitações ou até com significativas limitações tudo isso tem uma inspiração doutrinária muito clara não é? por um lado tem uma inspiração na revolução francesa de 1789 portanto na noite de 4 de agosto e por outro a própria categoria de classe média é uma categoria que é utilizada pelos liberais franceses nos anos 20 e que já antes fora noutros contextos do liberalismo inglês também ou enfim correntes da opinião em Inglaterra que inventam a categoria da classe média que é uma categoria útil para se demarcar por um lado da plebe e portanto para justificar que são aqueles mais esclarecidos que participam na vida política e por outro mudar estocracia de nascimento que é digamos o alvo principal das críticas do discurso liberal não sei se respondi à questão neste caso o Diego Tavares antes disso a legislação corporativa portuguesa do antigo regime tem uma genealogia que é uma genealogia claramente na vida no direito comum europeu não é se tudo isto tem uma base remota por um lado no direito medieval europeu e por outro no direito romano não é portanto aí não há não há não há dúvidas não é simplesmente nós nunca podemos imaginar isto como uma construção que é simplesmente um decalque as monarquias as distintas monarquias fazem diferentes traduções adaptações que geram contextos sociais que são construídas por conceitos por contextos sociais institucionais significativamente diversos e que evidentemente perguntar-me e o que é que isto se traduz em conflitos ninguém me fez esta pergunta mas eu próprio posso fazer até porque não tive não tive possibilidades de me alongar eu quis circunscrever a minha intervenção ao moro e portanto acabei por não desdobrar isso na bom eu diria que as identidades corporativas são fundamentais em todos os conflitos do antigo regime todos eles o que se invoca geralmente são identidades corporativas para justificar a oposição a impostos para justificar a oposição a senhores geralmente é o povo de tal ou tal terra e fala-se às vezes do povo nestas revoltas ou os conflitos ou os lavradores de tal ou tal terra e que se opõem ao seu senhor e que tem todo um discurso de reconstrução mas geralmente as identidades utilizadas em revolta também são identidades de natureza local os conflitos mais recorrentes no reino no reino são conflitos que se prendem com mundos rurais locais os conflitos mais frequentes em portugal no século 18 são conflitos que têm a ver com abusos de poderosos locais câmaras capitais moros que fazem recrutamento etc que se prendem com terrenos comuns e partida dos mesmos e por outro lado que se prendem com movimentos contra senhores e contra a cobrança de direitos senariais em todos estes casos os grupos que se mobilizam invocam autodefinem-se do ponto de vista das suas identidades sociais mas fazem quase sempre com uma identidade local que eles dizem aos lavradores de tal e tal terra não querem pagar direitos ao senhor ao mosteiro de acubaça ou ao mosteiro Santa Cruz ou ao conde de pombeiro ou ao marquês de Maria Alva portanto o que se invoca sempre é uma dimensão local há exceções a esta regra mas as mais recorrentes conflitos assumem não só naquilo contra o que se mobilizam mas ainda na autodefinição de quem se mobiliza uma identidade local não é assim em movimentos de natureza anti-tributária mas esses no reino são muito pouco frequentes esses no reino existiram no tempo nos últimos períodos dos Felipes isto localmente em um ou em outro contexto e depois no reino propriamente não estou a falar da América Portuguesa que é um outro cenário mas no reino propriamente dito os conflitos que têm lugar nos séculos 17 e 18 contra impostos da coroa são muito localizados e nada tem a escala dos que têm lugar nos anos 20 e 30 do século 17 nada tem uma escala comparada a maior revolta provavelmente depois dessas datas foi a revolta do Porto contra a Companhia das Vinhas que remete para um contexto regional se quiser e que é seguramente a mais espalhafatosa pelo menos depois há múltiplos conflitos locais mas não há e a razão é muito simples é que ao contrário do que acontece na América Portuguesa onde em particular em zonas de mineração há o lançamento de novos tributos para todos os efeitos são novos tributos no reino há alguns novos tributos na altura da restauração mas o contexto da restauração abafa até certo ponto os conflitos que existem mas são um pouco amafados e depois volta a haver no período pombalino quando se relança a décima mas enfim curiosamente a décima pombalina sendo um posto relativamente pesado ou bastante pesado por comparação aos que existiam antes não suscita grandes não suscita grandes resistências sobretudo não conheço nenhuma revolta ou uma ou duas muito locais contra o lançamento da décima pombalina provavelmente tantos quantos aqueles que são suscitados pela abolição da distinção de cristãos novos e cristãos velhos que suscitaram algumas mobilizações locais contra a ascensão dos cristãos novos ou do que deles remanescia a cargos locais não sei se respondi às vossas questões e queria perguntar se há mais questões que me queiram colocar eu estou aqui para entretanto o Guedes também quer colocar já tens no slide afinal não era 61 era este de 73 se podias esclarecer o parágrafo final e depois há também uma pergunta da Verónica também Ok Muito bem então deixa-me só chegar para o parágrafo final vou ter que pedir aqui a a Juliana a Juliana que faça o favor de me baixar aqui que eu estou a ver no vosso próprio no vosso próprio bom desculpem então vou ver aqui no meu o que é mais raro podemos ver sou servido a obviar é esse porém aqueles cuja escravidão vier das bisavós fiquem livres e desembarcados aposto que as mães e as avós hajam sido escravos e que todo sobrelito por efeito desta minha paternal e que a providência fiquem libertados fiquem abos para todos os ofícios honras e dignidades é este parágrafo não é é esta estou a perguntar é este o parágrafo que que quer comentar não é não estou a acredito que sim portanto este parágrafo é este parágrafo não torna livres quem nasceu escravo antes da publicação da lei de 1773 é uma lei de ventos livres e portanto aplica-se aos filhos nascidos depois da lei de 73 não se aplica retroativamente a menos que o bisavô ou a bisavó neste caso já fosse escravo porque neste caso os nascidos antes da lei de 73 são libertados este é o primeiro sentido que que aqui é deste parágrafo portanto os que tiverem que forem isto é enfim não sei quantas vezes isto foi aplicado ou não mas é o que diz a lei os que forem netos portanto bisnetos de escravos embora o pai e a mãe tenham sido serão imediatamente libertados e depois diz-se uma coisa que é muito importante que é todos libertados ficam hábeis para os ofícios honros e dignidades sem a nota de destino de libertos que a superstição dos romanos estando sendo os seus costumes e que a união cristã e sociedade civil faz hoje intolerável no meu reino como tem sido em todos os outros da Europa ora bem o que é que se invoca aqui a superstição dos romanos na legislação romana os libertos mantêm um instituto condicional que é determinado pelas condições da sua da sua libertação e portanto são classificados sempre como libertos enfim isto é em fontes legislativas mas também em fontes narrativas ali há pouco tempo os 12 César de Suetónio e fala-se muito desta categoria de libertos ora aqui o que se proíbe é que se possa chamar alguém de de liberto e é por isso que a Constituição de 22 é por isso e por outras razões mas esta é uma das razões pelas quais a Constituição de 22 não exclui os libertos do direito de voto é porque há este precedente jurídico e este precedente jurídico é tanto mais forte quando se diz que ficam inseridos na União Cristã em sociedade civil que é um dos objetivos da legislação a regia ou seja o que se pretende é criar uma categoria de vassalos que só se distinguem entre si pelo estatuto social que tem não pelo seu nascimento ou seja de acordo com o que diz a lei dos casamentos de 1775 se são da plebe pois tem os privilégios e tem os bloqueios do seu estatuto ocupacional mas essas mas não tem um estigma que seja transmitido hereditariamente porque o objetivo explicitamente pretendido é a União Cristã e a sociedade civil e se considera que as impurezas de sangue ou a invocação no caso dos cristãos novos ou as o estatuto de liberto dividiria a homogeneidade que se pretende dar à sociedade civil dos vassalos do rei de portugal não sei se consegui explicar mas é a minha leitura do do assunto muito bem Nuno o Roberto e depois o Fabiano muito bem Roberto aqui mais bom muito bem não estou ouvindo Roberto está sem som está com som desligado e agora agora estou ouvindo gente desculpa porque um tem câmera o outro só tem som tá então eu tenho que ligar dois ao mesmo tempo antes de mais nada obrigado bom ver o Nuno aqui bom ver o Zé Damião todo mundo Fabiano a Lúcia muito bom Nuno obrigado eu Nuno na verdade eu estou sendo muito egoísta porque eu tenho três perguntas mas não precisa responder as três não a primeira é o seguinte nesse Alvará de 1773 que seria a segunda o segundo paradigma quando o rei toma para si a prerrogativa da classificação social e aí ele já é surpreso porque é o primeiro documento que eu vejo com isso voltado para o reino porque quando se legisla em toda a produção de mapas censitários ele segue um modelo para as colônias muito que tem uma classificação social ali né e geralmente é você tem em termos da taxonomia que sai do reino tem aqueles mapas que eles pedem três classificações em termos de taxonomia geral para a população que é preto pardo e branco né que são nas colunas nas linhas de baixas e todas as colunas tem que fazer um ponto de interseção com esses três tipos e é o primeiro que eu vejo para o reino que você está mostrando e aí a pergunta é até que ponto é a experiência externa colonial que interfere na legislação para o reino com essa prerrogativa real eu estou me lembrando por exemplo do diretório dos índios que proíbe que se chame os índios negros né ou seja se é um caminho de mão dupla em termos perdão de contramão em termos do caminho da legislação nesse caso essa é a primeira posso responder já claro pelo amor de Deus então é assim primeiro obrigado pela pergunta que é excelente eu não numa intervenção deste tipo não se pode falar de tudo mas eu juntamente com o Pedro Cardim fizemos uma antologia do pensamento político português passei na Cambridge onde incluímos o diretório dos índios e a lei esta legislação de 73 e no caso do diretório dos índios não só se proíbe que se chame negro ou como se impõe ou se tenta impor normas como a adoção da política dos portugueses e até se pretende promover os casamentos inter entre com 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 não-ameríndios nessas nessas câmaras que se vão agora criar a pergunta é qual é a fonte de inspiração de uma coisa e da outra eu tenho que ser honesto eu não tenho a certeza ou seja eu não tenho a certeza um dos problemas que o Cardi e eu tivemos é quer em relação à legislação do diretório que é muito anterior a esta que é do início do período dito pombalino que é parece-me a mim mais produzida aí do que cá mas que tem claramente uma inspiração no populacionismo mercantilista ou seja o mercantilismo tardio é claramente populacionista quer o crescimento da população e para promover o crescimento da população é preciso ter vassalos e para se ter vassalos é preciso ter ter é preciso que eles se multiplicam multipliquem para isso é preciso promover a união cristã precisamente para usar esse termo e portanto eu penso que no caso da Legitória dos Índios penso que é uma produção legislativa que vem em grande parte da América acho que é muito mais o Francisco Xavier que produz que o Sebastião José portanto de qualquer maneira não consigo não consigo descobrir uma uma herança que não seja de contextos ligados à produção sobre o Brasil que a justifica não encontro uma genealogia textual para esse texto mas a lei de 73 tem uma coisa muito como a lei de 61 sobre escravos tem uma coisa muito singular é que é a legislação que é produzida só para o rango isso rompia com tudo que eram enfim era uma coisa muito rara na legislação portuguesa porque é que é assim eu não consigo e é quase impossível conhecer o contexto de produção destas normas porque elas não seguiram as coisas que se produzem no período e em outros nós não sabemos como é que foi a produção da legislação diziam os autores da época que produziram-se muitas leis umas às vezes corrigindo as outras e não se sabe de onde é que elas vieram portanto eu não tenho a certeza sobre qual é a inspiração desta legislação em todo caso a produção de normas que se aplicam ao rango e não se aplicam aos domínios é uma espécie de digamos é uma coisa juridicamente muito esquisita e é por isso que o Pascoal José de Melo Freire que é considerado o grande jurista pós-Pombalino nos anos 80 vai dizer de uma maneira muito explícita que acha que não percebe porque é que ainda ele acha que não há escravatura em Portugal diz que as leis que se aplicam no reino são as mesmas que se aplicam às conquistas descobrimentos e portanto não há vassalos os vassalos são os mesmos que já começam a chamar cidadãos nos anos 80 são os mesmos em toda a parte e acha que a legislação se aplique que se deveria aplicar ao Brasil não consegue perceber porque é que não se aplique não sei se respondi à tua questão mas eu não sei não tenho certeza sobre qual foi a gênese intelectual disto ou seja tenho mais dúvidas do que ser nem o diretório dos índios sei e que essa é eminentemente uma legislação que se aplica em certas regiões e depois também sabemos que na prática aplicou-se numas e não se aplicou noutras mas isso é outra questão porque depois tem uma aplicação supostamente generalizada aos amerindos e depois acaba por não ter mas a minha certeza é ter dúvidas sobre o assunto não é ter não é ter respostas dadas não é? a essa primeira pergunta só posso dizer que tens razão é a primeira legislação é claro que há uma outra exceção mas não nestas matérias taxonómicas e portanto podemos talvez imaginar que uma das novidades há uma legislação da primeira metade do século XVIII que só se aplica ao Brasil mas tem a ver com mineração tem a ver com minas há muito poucos antecedentes de coisas que não sejam estritamente locais e que sejam apliquem-se ao reino e não se apliquem às conquistas ou se apliquem às conquistas e não se apliquem ao reino é uma dimensão importante para a qual eu não tenho honestamente confesso que não tenho respostas têm mais dúvidas do que do que certezas Obrigado Mas eu tinha as mais duas perguntas com respostas mais abreviadas talvez para ver se ainda conseguimos passar ao familiar Eu queria que o Guedes fizesse o primeiro obrigado queria mandar um abraço ao Guedes Já não almoçamos nem nos vemos há mais um ano acho que eu Ver, estás a ver agora Obrigado Eu vou ser breve aqui na pergunta que é é o seguinte é no que diz respeito ao período do terceiro paradigma porque quando todos os vassalos viram súditos o novo paradigma ele rompe com uma legislação de base familiar e de linhagem né então e ao mesmo tempo eu fico pensando se teria algum espaço se não legal eu realmente meu desconhecimento total para Portugal para esse período qual seria o espaço de taxonomia coletiva se houvesse para a terceira fase né não só em termos legais né mas também em termos de produção de hierarquia social em meio dos conflitos todos para além da ideia de classe né porque rompe é isso deixa eu me contar uma história bom em primeiro lugar é importante salientar que a legislação pombalina não acaba com a grandeza não acaba com os grandes acentua a ideia que os grandes são criados pelo rei mas não acaba com distinções hereditárias o próprio pombal quis ser grande do reino portanto e quis ser grande com vidas para além da dele portanto atenção tudo isso e isso aplica-se ao topo das distinções não militantes no fundo cria uma a legislação pombalina cria mais do que nunca uma legislação só para a alta nobreza na qual ela se inclui e que não se aplica a mais ninguém né uma espécie de o corpo jurídico um grupo corporativo que tem uma ordem jurídica completamente diferenciada das outras e que aliás por isso mesmo é muito reativamente tratado no período liberal ou seja a separação drástica entre a alta nobreza e o resto e as outras nobrezas inclusive é uma coisa que é muito acentuada no período no período liberal agora quais são as traduções taxonômicas concretas sociais que isto tem bom o endeusamento dos proprietários e negociantes que aparece em toda as fontes da época que se traduz no direito de voto de acordo com a carta constitucional em 1926 e que tem uma tradução fantástica que eu gosto sempre muito de sublinhar que é na forma como as pessoas se autoclassificam ou são classificadas por exemplo nas listas eleitorais ou em outras fontes ou nos pagamentos de impostos de repente os proprietários explodem atenção proprietários não é uma taxonomia portuguesa antiga quando se fala de proprietário entende proprietário de ofício não se entende não se fala eu sou proprietário isso eu sou senhor e é uma grande confusão em ser senhor condomínio absoluto ou só condomínio direto nós falamos de senhor proprietário é um termo que não é raríssimo ser utilizado antes de finais do século XVIII ora bem no início do século XIX e antes mesmo do primeiro liberalismo e sobretudo a partir dos anos 20 e 30 explodem os proprietários todo mundo vira proprietário e nas listas de recenseamento eleitoral aparece onde nos registros paroquiais que para de certa altura definem a ocupação das pessoas e as classificam socialmente proprietários explodem em número então isto é uma tradução concreta as pessoas se passam a autodefinir como proprietários e isso vai perdurecer perdurar perdão ao longo do século XIX não é apenas uma uma categoria de discurso político é uma outra forma de classificar as pessoas que tem muito a ver com a noção de cidadania do liberalismo que é que é independente quem tem qualificações literárias ou propriedade é um cidadão pleno os outros são cidadãos passivos são a tal plebe que o próprio discurso liberal ainda nos anos 20 fala que identifica com a plebe miguelista atenção e que cujos direitos políticos podem ser diminuídos não sei se me fiz explicar mas é um exemplo muito impressionante de repente aparecem muitos proprietários isso passa pela forma como as pessoas se autoclassificam em atos notariais em registros ou como são classificados em registros paroquiais ou em listas de impostos ou em listas de recenseamento eleitoral como existem em 26 e depois voltarão a existir em 34 não sei se tinhas mais uma questão para colocar obrigado Nuno era isso muito obrigado obrigado Nuno o gosto é meu em reverto Fabiano uma pergunta do Fabiano Olá Nuno quero te cumprimentar pela palestra agradecer mais uma vez por aceitar nosso convite é um prazer falar com você novamente espero que não demore muito que nós possamos nos encontrar pessoalmente então é espero enfim a minha pergunta é muito pontual a respeito de uma questão que aparece com uma certa frequência e eu comento com alunos com colegas que pesquisam projetórias que pesquisam histórias individuais familiares enfim e que tem a ver com a questão do uso do título da titulação em especial o dom que é muitas vezes usado de uma forma um tanto quanto trivial sem tanto critério quando na verdade o uso do dom é regulado e é previsto na legislação inclusive nas ordenações do reino que prevê também algumas penalidades para o uso indevido desse título e aí você percebe que ele aparece ora em indivíduos que não são titulares da nobreza ora em alguns que são titulares alguns indivíduos no caso como se considera por exemplo os governantes das partes ultramarinas que governam capitanias ou ocupam postos de maior relevo ora em indivíduos que ocupam postos mais periféricos na administração ultramarina e aí eu pergunto é um daqueles tipos de titulação que se restringe do ponto de vista do uso e da legislação apenas ao reino e queria também saber se você nas suas pesquisas encontrou de fato algum tipo de admoestação ou até de aplicação de penas para o uso indevido do dom bom sobre penas não conheço há uma tentativa no governo do dom Miguel de aplicar penas a quem se apropria distinções a quem não tem direito mas em 1929 demora-me não falha mas isso nunca foi enfim pelo menos eu não conheço concretizações efetivas agora a utilização do dom nos homens do dom masculino em Portugal como disse o Fabiano e muito bem obedece a uma legislação específica e muito clara dom é usado por quem por quem descende de quem o usasse quem fosse dom quem se autodenominasse como tal os reis portugueses nos séculos 15 e 16 concedem o direito a intitular-se dom que é uma coisa que depois desaparece em geral e legalmente têm direito a utilizá-lo os filhos de quem já os descendentes de quem já o utilizasse e os descendentes os condes e descendentes de condes em geral esta norma é e depois claro os grandes eclesiásticos os grandes têm direito a utilizar o dom pelo facto de o serem uns utilizam outros não os grandes eclesiásticos utilizam quase sempre é por isso que os bispos se chamam de dons e portanto em geral na minha opinião esta legislação é escrupulosamente cumprida a única exceção mas que está dentro dos casos previstos é os dons de origem espanhola algumas pessoas têm origem castelhana ou galega que são dons porque em Espanha o dom é uma coisa muito mais difundida do que em Portugal e que usam um dom de origem espanhola mas eu não conheço casos notórios de apropriação da distinção repare por exemplo os irmãos Sousa Coutinho utilizam o dom porque eles são de varonia descendentes dos contos de redondo e portanto usam o dom da sua varonia até não é por dia de varonia e portanto é por isso que eles todos se chamam dons é porque embora tendo alianças com enfim com pessoas que fizeram fortuna nas minas em outros sítios eles de facto são de varonias enfim para dar apenas um exemplo portanto em geral esta regra é uma regra que é seguida há muito pouca apropriação do dom em Portugal quase todos aqueles que o usam são de facto descendentes de contos ou de quem já utilizasse essa distinção há muito pouca apropriação deste título os dons em Portugal são muito raros e portanto os governadores de Capidina que usam dons é porque são descendentes de conto geralmente ou de quem usasse essa distinção e podemos ver todos os exemplos se quiser porque eu mais ou menos conheço a genealogia de enfim de uma boa parte deles portanto sei lá os e depois há quem não o use e pudesse usar por exemplo há casas titulares que não usam até muito tarde o título de dom porque não querem porque não é tradição da casa utilizar e há outras que utilizam desde sempre portanto isso varia mas há muito poucos casos de apropriação de dom e portanto quando aparece um dom em Portugal por exemplo os Melo e Castros são descendentes da casa de Galveias e é por isso que utilizam mesmo por via ilegítima é por isso que utilizam o título de dom antes de serem novamente feitos contos de Galveias é porque tem uma ascendência num conto e é por essa razão que a distinção enfim e outros ramos que já usavam não sei se me fiz explicar mas dom em Portugal geralmente para os homens não é não é uma construção meramente local em compensação a atribuição de donas às senhoras o João Fragoso publicou muita gente pergunta tem alguma norma a norma não é clara e no fundo as pessoas são assim tratadas quando se acham ou os outros as acham que já vivem com uma certa que vivem nobremente digamos que vivem já com alguma distinção e com alguma portanto é uma coisa que é regulada de facto por uma espécie de direito costumeiro por normas locais porque se aceita tal eu apanhei nesses processos uma senhora que se auto-intitula dona e que um dos testemunhos dizia mas eu nunca ouvi tratar por dona isso é ela que resolve chamar-se como tal portanto nesses processos de casamento a dona não é meia dona nunca ouvi tratar-se assim ela agora que está a fazer de importante e se quer chamar assim portanto nas mulheres isto é muito mais fluido e as próprias fontes do Brasil onde isto também oscila muito claramente o mostram ou seja não penso que o Brasil desse ponto de vista seja muito que a América Portuguesa seja muito diferente do que se passa no do que se passa no reino não acho que ali haja uma grande uma grande diferença de resto só para acrescentar aqui o José Damião falou aqui dos criados uma coisa das mais interessantes que ele sublinhou agora e que é e que não resiste a contar porque é importante para o futuro dos criados que é o criado no século XV e XVI criado de grande casa das grandes casas da família real de grandes casas novos como são os descendentes da família real as mais importantes é uma distinção é uma distinção que se usa ou seja às genealogias e listas até de pagamentos em que se diz criado do infante Dom Henrique e o criado do infante Dom Henrique é um estatuto que equivale à Fidelguia o que é e que é perfeitamente compatível com ela um dos bons exemplos são precisamente os Sousa Coutinho que tem um governador de Angola Fernão de Sousa Coutinho de Fernão de Sousa aliás que eu tinha só mais tarde passam a chamar-se assim que são de passados dos contos de Redondo e dos Linhaz e por aí diante e que se e que aparecem nas geologias do século XVI como criados da Casa de Bragança certo? Aparecem assim em várias gerações são criados da Casa de Bragança porque é um dos fidelogos da Casa de Bragança que estava até em Vila de Sousa e tal este uso da palavra criado sofre uma espetacular mudança de valorização social o próprio Bruton diz isto antigamente eram os e o Bruton é uma fonte equívoca muitas vezes o Bruton diz coisas que não são o que era a prática o Bruton conhecia mais as fontes literárias do que os comportamentos e as designações sociais porque é um modernizador da língua claramente mas o Bruton também cita este exemplo e o Bruton aí é significativo criado antigamente podia ser um criado nobre em Casa de Fidal mas pessoas até hoje em dia criado é um ofício servil e é muito interessante como esta mudança se verifica entre o século XVI e o século XVIII no século XVIII os criados do rei é uma coisa que todos os fidelogos são todos têm um ofício palatino são criados do rei mas essa essa designação é já muito raramente utilizada ficando mesmo os criados para aqueles que são criados mecânicos e não ofícios novos da Casa Real portanto não a Casa Real tinha os ofícios os ofícios maiores não é? que são os criados do rei para todos os efeitos mas já não se chamam assim se não raras vezes criado passa a ser um estatuto que tem uma componente servil e que em muitas coisas é geralmente destes processos que eu vi em muitas outras fontes é equiparado ao estatuto de escravo e portanto sofre um processo de desqualificação radical o estatuto de servil é um estatuto mais desqualificante do que o estatuto de ofício mecânico a utilização dessa dessa qualificação e portanto percebe-se aqui porque é que depois os liberais vão chamar aos mineralistas serviço isto não é cá em Portugal é uma taxonomia geral mas é porque a palavra perdeu a palavra que tinha um sentido no português corrente no século XVI no século XVIII já modificou completamente o seu significado não sei se me fiz se me fiz entender portanto apenas para confirmar o que o José Damião escreveu aqui Obrigado Não sei se responder à sua questão Fabiano Sim, obrigado Nuno Ótimo, obrigado Obrigado Não temos mais questões creio eu Lúcia não sei se querem encerrar ou Fabiano desta vez Fabiano Quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam essa tarde nessa primeira palestra da abertura do segundo ciclo que nós organizamos agradecer em especial ao professor Nuno Monteiro por ter aceitado o nosso convite e ter trazido para nós os resultados das suas pesquisas tão produtivo e que certamente interessou a todos nós eu vi aqui várias manifestações no chat de pessoas que estão aí ansiosas para ver a gravação da palestra no YouTube creio que ela vai repercutir ainda bastante e quero convidar a todos e todas novamente para nos acompanharem na próxima quinta-feira com a palestra do professor Roberto Guedes Ferreira antes de mais quero deixar mais um agradecimento ao José Damião a Lúcia especialmente também a Juliana que faz o nosso apoio técnico e sem o trabalho dela sem a atenção que ela nos devota toda a logística do ciclo não seria possível desde a divulgação a preparação de todo o material até a parte técnica da qual eu sou nada entendedor para não dizer outra coisa enfim então queria deixar para ela também um agradecimento sobre o trabalho que ela vem fazendo uma boa tarde a todas e todos espero encontrá-los na próxima quinta-feira boa tarde a todos espero que tenham entendido o meu português reinal com um pouco de acento do Brasil e abraços para todos para os amigos presentes muito obrigado pelo convite foi um gosto falar com vocês todos e estou à vossa disposição para o que quiser muito obrigado obrigado um abraço obrigado obrigado obrigado